Ai, ai, eu sou o Mutano dos Jovens Titãs e eu estava esperando o meu amiguinho, Patrick Estrela. Galera, parece que o Patrick já tá ali na frente. Olha só, ele tá conversando com uma gatinha. Vamos ver o que ele tá fazendo. Garota, então eu queria te mostrar as minhas habilidades com as mãos. Que isso? Galera, ele está meditando em frente às gatinhas da praia. Vou dar um susto nele. Vou cobrar um pente depois. O que é isso? Só eu. E aí, Patrick Estrela, como é que você tá, cara? Eu odeio Mutanos. Calma, Patrick, calma, Patrick. Olha só, eu preciso saber aonde está o Bob Esponja. Eu tenho uma missão pra fazer com ele no vídeo de hoje. Qual foi, meu irmão? Você tá ficando maluco, cara? Eu não quero te bater, hein? Vem, vem pra cima, vem pra cima. Toma, toma aí, cara. Ele vai gostar disso, ó. Pronto. Uou, cuidado, Patrick Estrela. Você é do mar, você não consegue pegar fogo. É claro, e eu jogo água nas coisas. Tipo assim, psh, 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 psh. Galera, esse Patrick, ele é o Patrick Estrela da Deep Web. Ele é muito maluco. Então já vai deixando o seu likezão e se inscreve no canal se você não for inscrito. E bora ver o que esse Patrick maluco vai fazer hoje. Cara, se pagando de normalzão só porque tá gravando o vídeo. Olha o Patrick, seu babaca. Aqui, Patrick, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, Patrick. Eu vou precisar da sua ajuda pra encontrar o Bob Esponja. Você consegue me informar onde ele tá ou o que aconteceu com ele? Você já percebeu que eu pareço um frango? Fala logo, Patrick. Você tá enrolado pra caramba, seu chato. O Bob Esponja, ele tá na pia da cozinha. Tô brincando. Ele ficou perdido. Faz tempo que eu não encontro ele aqui no mar. Eu não sei se o Plankton pegou ele ou o Lula Molusco, aquele... O Otário. Pegou ele. Ele tava muito triste, o Bob Esponja. Muito triste? Mas por que o Bob Esponja estaria triste? Por causa que a Sandy não queria dar bola pra ele. Acende? Ai, galera, agora tá tudo explicado. O Bob Esponja, ele tá querendo se matar por causa de uma decepção amorosa. Mas que droga, cara. Isso não pode acontecer. A gente vai ter que impedir o Bob Esponja de se matar. Ô, Patrick, o Estrela, você sabe onde ele está? Ele deve estar no alto de um prédio ou alguma coisa assim pra pular. Então, ele saiu da água. Isso é muito perigoso. E ele tava ouvindo muito Lil Peep. Umas músicas meio sede e tá deixando ele pra baixo. Ah, e quando a pessoa começa a ouvir Lil Peep e Sad Station e XX Tentacion, significa que a pessoa está bem deprimida. Apesar de eu gostar desses três. Mas eu estou bem. Ai, que droga. Ai. Ele estava vendo outra coisa com X também que eu não quero falar agora. É lá em cima do base bank. Ai, legal. Pena que esse quadriciclo só cabe um, Patrick. que você não consegue encontrar algum veículo que caiba mais pessoas, seu otário. Por favor. Tá pedindo demais, hein. Ai, caramba. Pra alguém do tipo Web, eu sou muito útil. Sim. Mas será que nós vamos encontrar... Uou! O Patrick tirou um helicóptero do seu próprio rabo, pessoal. Que da hora. Olha só. Olha o respeito que eu te enfio a cabeça na... Opa! Uou, que divertido. Claro que você tem que dirigir esse helicóptero, meu amiguinho. Quero ver. Uou. Esse helicóptero, ele é muito técnico. Olha aqui dentro dele. Nossa, Patrick, você é muito feio. Uou. Pula, Patrick Estrela. Pula. Ah! 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 Pelo amor de Deus. Eu vou cair de boca. Ah! Prontinho. Cai de boca no chão. Agora temos que procurar o Bob Esponja, pessoal. Tá. Cadê o Bob Esponja? Bob Esponja, onde é que você está, meu amigão? Patrick, Patrick. Cadê o Bob Esponja, Patrick? Sai daqui. Sai daqui. Hã? Sai daqui. Olha pra trás. Hã? Sai daqui. Como assim, cara? Olha pra trás, cara. Hã? Hã? Bob Esponja. Bob Esponja. Eu queria que isso fosse um pouco diferente. Mas você não saiu daqui. Hã? Ai, caramba. Patrick. O Patrick virou o Bob Esponja. Quem é você? Eu sou o Mudano. Eu estou aqui pra fazer uma missão pra te impedir de se matar, Bob Esponja. Ai. Eu quero me matar porque a Sandy. Ela tá namorando um outro esquilo. Ela deveria namorar o Bob Esponja. A minha vida já não vale mais nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me jogar daqui. Ai, que dor na bunda. Não, não, não. Bob Esponja. Não. Bob Esponja. Galera, o Mudano tá caindo do prédio. O Mudano também vai morrer. Não, 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 não. Uou. Nossa, só acho que tem super poderes. Tá, agora a gente tem que procurar e ver se o Bob Esponja... O Bob Esponja tá aqui. Ai, meu Deus. Bob Esponja, ele morreu. Ele quebrou todos os ossos do seu corpo, galera. Ai, que dor. Ai, que dor. Ai, a minha bunda tá quebrada, eu acho. Ai, calça quadrada com os ossos quebrados. Eu acho que o Bob Esponja se ferrou muito feio nesse vídeo, galerinha. Que loucura, velho. Ó, verdade. Vai deixando todo mundo o joinha aí pro Bob Esponja ficar bem. Porque todo mundo aqui, eu acho que, do meu canal, gosta do Bob Esponja. Eu adoro o Bob Esponja e eu tô realmente chateado que ele quebrou os ossos. Peraí, peraí. Como que eu quebrei osso? Ah, ah, ah. Eu sou invertebrado. Tô brincando. É verdade, é verdade, Bob Esponja. Nem o título e nem a thumb desse vídeo fizeram sentido agora. Eu acho que foi só pra chamar atenção e pra dar views. Mas que absurdo esse YouTube de hoje. Olha só, Bob Esponja. Você tem ossos, eu acho, mano. Tenho sim. Meu nariz tá quebrado, ó. Tenho um osso de nariz. Galera, o meu maior medo agora é o Bob Esponja ser o Bob Esponja.ex. Porque o Bob Esponja é normal. Ele não é assim. Eu acho que ele... Eu acho que ele é o Bob Esponja.ex, pessoal. Só que sem o ponto. Ele é o Bob Esponja.ex. Tudo junto. Olha, ele tá ali. Direta. Ele se quebrou. Você fica dando direta. Você já viu falar daqui lá, baleia beluga? Baleia beluga? Não. Isso. É, existe uma baleia beluga. Meu nariz parece ela. Ai, não. Não, não. Corre. Corre. Ai, Bob Esponja. Esse é pra você. Esse dedo aqui é pra você, Bob Esponja. Ai, droga, droga. Corre. Você não consegue se transformar, não? Transforma na Sandy que eu vou te engolir com a minha beluga. Ai, droga, droga. O Bob Esponja tá maluco. Ai. Nossa. Pessoal, o Mutano vai ter que correr do Bob Esponja. Porque ele virou completamente malvado.ex. Quero dizer, ele já era malvado. Só que agora ele tá mais ainda. A gente vai ter que encontrar o Bob Esponja do bem pra derrotar o Bob Esponja do mal sem ossos. Cadê você? Mutano. Eu tô aqui, seu burro. Vou pegar esse X-Sport e vou te atropelar, infeliz. Ai, não tô vendo nada. Ai, caramba. Essa aventura é uma das mais loucas. Quer saber? Eu vou procurar. Ai, vai, vai. Acelera, acelera. Ele tá explodindo aqui. Ele vai me pegar. Corre, Mutano. Galera, vamos atrás agora do Bob Esponja do bem, da verdade, pra gente conseguir fazer com que um lute contra o outro. E, mano, eu não acredito que depois que o Bob Esponja.ex quebrasse todos os ossos, ele ficaria super mais malvado. Mas, vamos ver o que que tá rolando. Vamos atrás do Bob Esponja. Ele deve tá, sei lá, na fenda do biquíni ou em alguma ilha aí por aí no interior do GTA V, né? Cheguei! Uou, olha isso! Nossa, tem um exército de Bob Esponjas fantasmas aqui. E o Bob Esponja... Todos vocês vão acabar com aquele Mutano. Opa, Mutano, você vai morrer. Galera, olha só que loucura. Acabei com ele. Parece que nós chegamos na ilha e o Bob Esponja tá... Com vários Bob Esponjas fantasmas. O meu poder está abilugando. Baleia, abiluga, baleia, abiluga, baleia, abiluga, baleia, abiluga. Que aventura épica. Ele consegue fultuar. Baleia, abiluga. Ai, caramba, olha quantos Bob Esponjas fantasmas vão usar minha arma com essa fantasma. Baleia, abiluga, baleia, abiluga. Ai, caraca, galera, olha isso que ação épica. Caramba, olha, 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 quanta baleia, abiluga. Baleia, baleia, abiluga. Toma. Mutando o seu otário. O que que foi, Bob Esponja? O que que você quer de mim? Quero que você se transforme na Sandy e me dê um beijo. Ai, que nojo, eu não vou beijar você. Ah, ele vai me atuar por lá. Toma, vai. Ai, se estende. Toma. Au, 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 au. Eu vou acabar com o seu exército de baleia, de baleia, de baleia, de baleia, de baleia. Ei, abiluga, abiluga, você é muito fraco, Mutano. Ai, toma. Vou te aplicar uma injeção. Vou te aplicar uma injeção. Vem cá, vem cá, vem cá. Sai fora. Toma. Toma. Injeção na ponta. Vem cá, que tem a injeção nasceu. Toma. Nossa senhora, são muitos Bob Esponja. Essa é a mané do time Spy, hein? Ai, ele tá falando um monte de besteira. Nossa, galera, olha isso. Eles têm muita vida, velho. Ai, meu Deus. Tem que ser rosa, né? Vou pegar uma basura. Nossa. Toma. Injeção na ponta. Eu tô fazendo contra a minha vontade. Galera, nós estamos derrotando os Bob Esponjas Fantasmas. Isso tá fazendo com que o Bob Esponja.exe vire o Bob Esponja do Bem novamente. E é isso que a gente precisa. Toma. Nossa, mãe. Foi todo mundo? Foi todo mundo. Pronto, ele tá se transformando. Tá doendo minha cabeça. Eu acho que eu tava fazendo merda. Ai, com certeza você estava fazendo besteira, Bob Esponja. Mas, galera, nós conseguimos derrotar o exército de Bob Esponjas Fantasmas. E o Bob Esponja quebrou todos os seus ossos no vídeo de hoje. Essa aventura foi muito incrível. Então, vai deixando o like, se inscreve. Até a próxima. Tchau, tchau.